Olha só o que chegou da Iron Studios em collab com a Limited Edition. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente ver todos os detalhes dessa Super Action Figure, já sabe como é que é, ajuda a nós, dá aquele like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, aproveita e deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele emoji de Elf, aquele emoji de Verdefolha, qualquer outra coisa, alguma frase de autoajuda, alguma frase bonita aí só para a gente subir na relevância do YouTube. Esse super colecionável da Asmus Collectibles vai ser mostrado em detalhes aqui hoje e eu quero mostrar para vocês de onde que ele veio, porque ele veio de duas lojas muito bacanas que é a Iron Studios e a Limited Edition. A Iron Studios completa 10 anos em 2023 e você pode comemorar indo conhecer mais das peças deles nas duas Concept Store, que ficam no bairro do Itaim e a outra nos Jardins aqui em São Paulo capital. Aqui vou mostrar para vocês o site deles que tem muita coisa legal de diversas franquias, como Star Wars e Marvel, por exemplo. No Instagram você pode seguir tanto a Iron Studios quanto a Concept Store, ok? Cada um tem um perfil separado e com conteúdos que se cruzam às vezes e horas se diferem. Por exemplo, olha só esses três rios que demais. Eles explicam sobre escalas. É um baita conteúdo legal, porque a gente nunca entende muito bem o que é uma escala, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 6, 1 para 10, 1 para 12. Enfim, eles explicam direitinho mostrando exemplos do mandaloriano. Muito legal! Sem falar dessas fotaças, né? Imagina só você aí na sua toca com uma dessas peças super bonitas. Muito estiloso. Porém, hoje eu vou falar de outro local. Além das Concept Stores da Iron Studios, existe uma outra forma sensacional de você conferir os produtos da Iron Studios e de outras marcas mundialmente famosas no ramo de colecionáveis. É na Limited Edition, na Rua da Consolação, 2753, também aqui em São Paulo. Eu vou subir no Instagram do TT uns dois rios, acho que um mostrando o Legolas, que a gente vai ver hoje, e o outro mostrando o interior da loja, para vocês entenderem o tamanho da loja. Ela tem dois andares, mas ela é muito profunda. É um outro mundo, um mundo de sonhos, abarrotado de coisa bonita de todas as franquias imagináveis. Se você gosta de action figure, lá é um ponto de encontro de colecionadores, de Cavaleiros do Zodíaco, de X-Men, Marvel e tal. As peças dos X-Men, para mim, são insanas. Elas são da Iron Studios, mas lá tem outras franquias também. A Iron Studios tem uma parte dedicada a eles ali, que tem os minicoles, tem outras coisas, tem um R2-D2, tamanho real, escala 1 para 1, mas tem várias outras marcas também. A loja você vai conhecer certinho no Reels, lá do Instagram, e também eu fiz um outro, só com imagens de pé do Legolas, além das que a gente já fez aqui, mas aqui eu estou mostrando mais em detalhes ainda. Aliás, atenção que nós temos cupom. O cupom é TOKIEM. Tudo em caixa alta e dá 5% de descontos no site da Iron Studios. E não é só isso. Além de dar 5% off no site da Iron Studios, também dá 5% de desconto na loja física da Limited Edition. Corre lá! Então agora eu vou mudar de câmera e a gente vai olhar em detalhes. A caixa, o rosto, as mãos, o arco, as adagas, tudo. Vamos ver esse Legolas aqui por inteiro. Então vamos lá abrir esta belezura. A caixa é tão grande que quase não entra no enquadramento. Nós temos aqui Orlando Bloom, com seu traje clássico de Legolas, e nesse caso é a armadura que ele utiliza no Abismo de Helm. Já temos aqui o broche de Lothlórien, portanto já temos também a capa tecida por Galadriel, e o seu arco maior, porque o arco de Lórien é maior do que o arco da Floresta das Trevas, ou Trevamata na nova tradução. Temos aqui The Lord of the Rings, afinal o logotipo mostra que ele é um produto oficial. Legolas, The Battle of Helm's Deep, ou seja, a Batalha do Abismo de Helm. Lembrando que é da Asmus Collectibles. É uma marca super reconhecida no mercado. A gente tem a inscrição do anel atrás. Uma textura de BG, de background, junto com o mapa da Terra-média, acho super bonita esta textura. Atrás a gente tem um texto muito massa. E aí as costas do Legolas, então ele tem aljava, com todas as flechas aqui, e o par de adagas. Esse conjunto inteirinho você vai encontrar aqui dentro. É espetacular. Logotipos da New Line aqui atrás, indicando que é um produto licenciado. Então, abrindo a caixa. A caixa, todas essas caixas de colecionáveis, elas vêm bem justinhas, que é para o bichinho ficar bem preso lá dentro. Então aqui, nada de mais. Tirando, nós temos aqui o moço ultra protegido. Aí começa aquela sucessão de plástico e plástico. O meu aqui, para facilitar, eu já coloquei a capinha de Lorem nele. Mas a capinha de Lorem vem separada, está abaixo de tudo. Então aqui, eu já coloquei a capinha com o broche e tal, para facilitar, já mostro direitinho para vocês. Então, vamos lá. Uma coisa que é impressionante é a expressão. Olha isso. Gente, isso aqui, ele vem com material rígido, só que daqui para baixo é um cabelo mesmo. Tipo uma Barbie, só que de alto nível, né? A orelha pontuda, a trança. É impressionante a qualidade. Olha o olho como brilha, gente. Parece o Orlando Bloom, gente. Tem a pigmentação da pele. É assustador. Sério. É um tipo de silicone, eu não sei, ele move perfeitamente. É extremamente articulado. Aqui a gente vê armadura perfeita, camada após camada, né? Um tipo de escama que eles fazem para ter movimentação. Então assim, é um adendo à roupa original dele, já de príncipe de treva mata. Aqui nós temos braceletes. O número de sobreposição de peças é impressionante, porque esse aqui é um material rígido, mas aqui é tecido. Em cima do tecido tem outro tecido. Em cima do tecido tem um material rígido. Gente, é um cuidado impressionante. Tanto de camada de roupa que tem. A calça. As botas. Extremamente trabalhado, né? Altamente articulado, né? Pés, tornozelos, joelhos. Extremamente articulado. Assustador. Além de tudo isso de tecido, ainda tem a capa de Lothlórien. Ah, o Java aqui. Olha isso, gente. Aqui tem um lugar para colocar a adaga, né? O par de adagas. Que o outro está aqui atrás. E o capuz de Lothlórien. Que ele é meio rígido, ó. Ele tem aqui um... Só que o Legolas ele nunca usa, né? Então... Puxa para trás. Dá aquele tapa aqui no L'Oreal. Olha o nível de detalhe desse bronze. É esmaltado. Gente, absurdo. Um absurdo. E aí você coloca aqui, né? Tem o cinto. E essas mãos você pode trocar. Então, por exemplo, essa aqui é a mão que ele vai usar para as adagas. Mas tem mão de... Não, essa aqui é para flecha segurar o arco. Mas tem mão também de adagas. Eu vou mostrar para vocês. Então... O Legolas vai descansar aqui do lado. Vou mostrar aqui para vocês. Vem a base. Para ele ficar preso. Então, a base também tem o logotipo, né? A gente simplesmente coloca aqui. E prende aqui, literalmente, onde você imagina. Ainda bem que ele tem bastante tecido e vai amortecer este impacto. Aqui é sensacional. É o conjunto de mãos diferentes. Então, por exemplo, se você quiser colocar uma pose na qual ele estaria segurando o arco com mais firmeza, é essa mão. Então, ele vem com dois conjuntos. Ele vem com quatro conjuntos de mãos. Para finalidades diferentes. Elas são meio siliconadas, ó. E você troca. Então, tem até a mão de porrada mesmo, ó. Você simplesmente troca. Se acontecer alguma coisa na troca dos pinos da mão e quebrar alguma coisa, você tem um par extra aqui. E tem a espada também. Sensacional. Que a gente coloca nele. Então, saquinho de sílica. Vem o manual de instruções também. Ainda falando da espada. Olha que impressionante o acabamento que eles fazem. Tudo tem acabamento, tem detalhe. É absurdo. É ignorante pensar que não existe um negócio desse. E, obviamente, a espada tem o mesmo capricho. Esse conjunto é o conjunto mais doido que a gente tem aqui. O arco. O arco grande, né. Que é o arco de Loren. Ó. Por quê? Porque quando você tensiona, ele tem que ficar bonitinho na mão dele. As adagas nós temos elas inteiras. As adagas élficas. Lindas. Super trabalhadas. E essas são, caso você vá usar ela na mão do Legolas. Porque você pode, caso o Legolas vá usar apenas o arco na mão. Aí você coloca o quê? Coloca só a parte de cima das adagas nas costas dele. Para parecer que elas estão dentro do estojo, né. Então, é a mesma peça, só que em duas versões. A versão inteira e a versão que fica só nas costas. Para simular que ele está usando as adagas. Vou colocar aqui para você ver. Fica assim, ó. Porque você não precisa colocar ela inteira. Então, aparenta que ela está toda inteira aqui. Dentro do da aljava, né. E aí, essa daqui a gente pode colocar direto na mão dele. Pronto para o ataque. Tá, desculpe. E aí? E aqui nós temos o conjunto com as flechas. Espetacular. São dez flechas, né. E aí você pode pegar um conjuntinho e colocar na aljava. Mesma coisa, muito detalhe. Lindas. Para falar a verdade, flecha até sobra. Porque todo mundo sabe que o Legolas tem flechas infinitas. O abismo de Helm mostra isso. Nunca acabam as flechas. Então, aqui você pode fazer um conjunto dele. Com as flechas, com a adaga. Mas eu vou mostrar a vocês com o arco, que o arco é o mais louco. Agora sim, ele está com a espada. O tratamento do cinto é muito gritante, assim. É brutal. Já com o arco. E agora eu vou trocar a mão para colocar uma mão de flecha. Tem essa aqui, ó. Que é para segurar a corda e a flecha. E aqui pronto, ó. Ele já está com a mão do arco. Você pode fazer várias posições de arco, de espada, de adaga. Eu acho essa aqui é a mais louca. Porque realmente, ó. Está com o arco com a tensão aqui, né. Eu acho espetacular. E aí ele fica na basezinha dele aqui. Essa base você pode regular a altura que você quiser, que você achar melhor. Mas existe uma altura básica mesmo, né. Que é para colocar no cavalo do cidadão. E aí aqui ele fica na base. Sensacional, né. Vou dar um close para vocês conferirem agora. E aí 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 Amém. Eita que o bicho é bonito, não é verdade? Eu achei sensacional. Então esta foi a resenha detalhada do Legolas do Abismo de Helm da Asmus Collectibles. Sensacional. Se você quiser, vai lá conhecer as Concept Store e também a Limited Edition. Aliás, não deixe de aproveitar o cupom de desconto tanto no site como na loja física. Conta para mim aqui nos comentários. Você tem colecionáveis, action figures, você gosta de alguma franquia? Deixa aqui, já deixa aquele seu emoji, aquela sua frase, se inscreve no canal, clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Enfim, dá aquela relevância para a gente. Se você quiser ajudar o TT de diversas maneiras, você pode fazer ela sendo membro do TT, comprando os livros com os nossos links, assim você ajuda o canal, sem custo adicional, lá na Amazon.com.br. E tem diversas outras maneiras que eu gravei um vídeo explicando cada uma delas. Tenho valeu demais. Enfim, muitas formas. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto